Boa tarde a todos e todas, meu nome é Ruana Serik Beija, minha orientadora é a professora Francine Nogueira e hoje vou apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto de vida e de mestrado. Primeiramente, quem sou eu? Sou Ruana, tenho 26 anos, sou formada aqui pela UFRJ-FD, tanto na licenciatura quanto no bacharelado em educação física, concluí duas especializações, uma aqui na UFRJ e a outra no IFRJ. E atualmente eu estou mestranda aqui também na UFRJ, faço parte do grupo de pesquisa, GPCA, Grupo de Pesquisa em Ciências dos Esportes Aquáticos, coordenado tanto pela professora Francine Nogueira quanto pelo professor Guilherme Tucher. E durante essa minha trajetória, esse ano eu apresentei dois trabalhos, na verdade, do nosso grupo, representando, lá no Congresso Internacional de Educação Física, em Foz do Iguaçu, que se aconteceu em janeiro deste ano, que é essa foto ilustrada para vocês. A partir disso, a minha apresentação vai ter dois momentos. Um momento um, que é o projeto de vida, e o dois, que é o projeto de mestrado. E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar se o seu projeto de vida e o seu projeto de mestrado ou de doutorado, ele se relaciona de alguma forma com a sua vida ou vice-versa? Vocês têm essa relação? A partir disso, eu trago para vocês essa frase, que é importante para mim, que é Família é a base. Então, na foto do lado esquerdo, nós temos a minha avó, que ela é nutricionista formada pela UFRJ. Na verdade, na época, ainda se chamava Universidade do Brasil. Então, na minha família sempre teve essa questão de vamos fazer UFRJ, porque é o marco, nós devemos seguir a tradição. E a minha mãe também fez aqui, e o meu irmão, que está na outra foto, assim como o meu avô. E aí eu fiquei pensando, quem são as pessoas que nos incentivam desde lá do começo? Então, que dão aquele pontapé inicial, por exemplo. Ninguém está acreditando em você, às vezes nem você mesmo, mas tem alguém ali te apoiando. E não só no início, mas também durante toda a caminhada. A partir disso, eu trago essa palavra, em inglês, believe, que traduzida é acreditar. E eu acredito muito, tanto na palavra, quanto no significado, que eu tenho até tatuado. Traz muitas lembranças para mim de sempre acreditar, tanto em mim, quanto nas situações. E essa foto representa eu e o meu avô. E ele sempre falava para mim, desde quando eu entrei na UFRJ, que ele tinha o sonho que eu fizesse mestrado aqui mesmo. Ele sempre falava. E também se tornou um sonho meu. Só que ao longo dos anos, ele foi ficando um pouquinho de lado. Então, eu não sabia se de fato isso ia acontecer, se seria possível. Muitas vezes a gente fica com alguns embates. Então, a gente tem vontade, mas tem receio, tem dúvida, acha que não é o momento ideal e vai deixando passar. Só que nesse momento da foto, eu estava com o meu avô aqui no Hospital do Fundão também. Ele estava internado e a gente tinha recebido o diagnóstico de que ele estava com câncer no cérebro. No estágio terminal. Então, naquele momento, era uma situação muito difícil, mas ele nenhuma vez deixou de lutar, de resistir bravamente. E aquilo me deu um start. Foi um momento de despertar. Eu pensei, nunca é tarde. Então, eu ainda tenho, sou nova, ainda tenho a possibilidade e vou tentar. Eu nunca tinha me inscrito no programa. E aí, nesse momento, essas frases e palavras vieram à tona. Acordar e viver o hoje. A vida é agora. Agir. Então, a partir disso, eu tive um momento de virar a chave. E aí, sim, eu decidi esperançar, confiar e, de fato, me inscrever no processo seletivo. Então, fomos agora para a parte burocrática. Ver questão de edital, de organização, do projeto propriamente dito. Assim como a documentação que eu tinha que entregar, os prazos. E tudo isso foi em janeiro de 2023. Foi justamente esse período de um mês que o meu avô estava internado. E eu fiquei com ele no hospital como acompanhante. Aqui no fundão. Tinha esse benefício, graças a Deus. Então, eu ficava indo e vindo durante esse processo. E aí, partindo agora para o segundo momento, que é o projeto de mestrado. Aqui, eu trago essa frase. O exemplo impulsiona. Então, nessas duas fotos, nós podemos ver, tanto o meu pai quanto a minha mãe. Aquilo que eu tinha comentado com vocês lá no início. Não basta só o pontapé inicial, mas que a gente acompanha durante a caminhada. Então, na foto do lado esquerdo, nós temos a minha apresentação do TCC da licenciatura. Que a minha mãe e o meu pai estiveram presentes. Na outra foto, foi um trabalho que eu apresentei no IFRJ. Quando eu estava aluna da especialização em educação física escolar. E a minha mãe, como eu disse anteriormente. Ela também é formada aqui pelo IFRJ em educação física. Então, são muitas coincidências. E ela também trabalhou muitos anos como professora de natação. Todos esses exemplos ficaram ecoando na minha vida e na minha mente. A partir disso, a minha trajetória relativa à natação. Então, na primeira foto do lado esquerdo, nós temos o momento que eu fui monitora. Que aconteceu, na verdade, durante dois anos aqui no IFRJ. O primeiro foi em 2017, quando eu estava na licenciatura. Depois, quando eu reingressei no bacharelado em 2019, eu fui monitora novamente. A segunda imagem é a minha blusa de árbitra, quando eu fiz parte do quadro de arbitragem da FARJ, de natação. E a última foto foi quando eu atuei no parque aquático da Boritec. E todos esses momentos me fizeram lembrar que tudo que a gente vem construindo na nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Então, são passos, são peças que vão se juntando para lá na frente e irem somando. A partir disso, nós chegamos nessa soma, que é o meu projeto de mestrado. Nado atado, índices de produção de força de nadadores, atletas e recreacionais. Agora é o momento que a gente está finalizando a apresentação e está conectando os dois momentos que foram apresentados. Então, juntando as peças do quebra-cabeça e trazendo o resultado, literalmente. O resultado do processo seletivo, como vocês sabem, eu estou agora aluna do mestrado. Então, nós conseguimos concluir, passar por todas as etapas. E o resultado parcial saiu em um momento que meu avô já não estava mais consciente. Já estava avançado na doença, mas ao mesmo tempo ele tinha algumas reações. E quando a minha mãe deu a notícia, ele esboçou reações, ele chorou. Então, foi muito emocionante para mim e fez tudo fazer sentido. E o resultado final, propriamente dito, foi no dia 17 de fevereiro de 2023, que foi o dia que meu avô veio a falecer. Então, tudo se encaixou ainda mais na minha cabeça e na minha vida. Mais uma coincidência que eu não acredito em coincidências. A minha inscrição na matrícula foi no dia 3 de março do ano passado, que é aniversário do meu irmão mais velho. E a última que eu descobri quando eu estava sentada ali, hoje é aniversário do meu irmão mais novo. Então, a minha vida é assim, toda feita de coincidências, que na verdade não são coincidências. Tudo faz sentido, tudo tem o seu momento certo para acontecer. Então, eu trago essa reflexão final para vocês. Nem antes, nem depois. Tudo na vida acontece no tempo certo. Muito obrigada a todos e todas pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.